Bom dia, internautas da Doctor TV, que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Eu estou ao vivo aqui hoje na Casa Ziraldo de Cultura, que vai receber até esta sexta-feira uma exposição de arte de um artista da nossa região, lá do distrito de Sapucai, em Caratinga, o Juarez da Costa, que faz essas lindas peças aqui em madeira, talhadas em madeira. Juarez vai conversar com a gente agora e falar um pouquinho mais. Juarez, há quanto tempo você já desenvolve esse trabalho? Há 41 anos. Nossa, pouco tempo. Pouco tempo, é. Pouquesse o tempo. E é um talento seu que você descobriu sozinho? É um talento que veio sem mais, sem menos. Nunca tive professor, o meu ensino é primário, entendeu? Não tenho vergonha de dizer. E na minha época de criança, não existia tacho, não existia nada. Então a gente pegava e fazia os brinquedos com madeira. Então foi aquilo que foi surgindo. E você foi desenvolvendo, mas totalmente autoritada, né? É, só em casa. Aí depois, quando foi um dia, eu peguei um pedaço de madeira, risquei, foi que saiu uma peça, saiu um retrato. Aí depois, veio a morte do Monsenhor Rocha, aí pediram para mim fazer, eu falei, não sei se eu consigo, vou tentar. Aí eu consegui, tem 41 anos aquele lá, primeiro. Nossa. Primeiro o Monsenhor Rocha que eu fiz. E você consegue fazer esses bolsos assim, você vai talhando a madeira sem nada? Eu olho só a foto, né? Um molde. Eu olho a foto. Tem que olhar a foto. Nossa, porque é pão muito perfeito. Tem Chico Xavier, né? Tem Pelé ali também, não é Pelé? Esse é o Pelé. Nossa, muito perfeito. E você vende essas artes, Juarez? Olha, algumas. Ou só de colecionado mesmo? Não, todas elas aqui, por exemplo, esse Monsenhor Rocha já é vendido, já é relíquia. Ele já está na família. Você veio para a exposição. Me emprestou para a exposição. Ele está na família há 41 anos. Esse aqui está na família há 21 anos. Olha. Essa aqui é peça única. Entendi. Muito bem. Então, se chegar lá com 20 mil reais, não vai levar. Entendi. É lindo. Perfeito. Entendeu? Chico Xavier. E a pessoa, mesmo que a pessoa é muito meu amigo também, me recomendou demais. Cuidado com o meu Chico Xavier. Entendeu? Então, esse aqui é mais recente, né? É um trabalho que você vai vendo, vai fazendo. E você faz peças assim, sob encomenda? Faço. Sempre faço. É placa de sítio. Faço muita. Muitas placas de sítio. Eu retrato. Para casa? Para casa. Churrasco. Nessas placas de churrasqueira. Fazem muita. Você tem uma oficina de artes lá em Sabonadeira? Não. Totalmente é oficina. Eu trabalho mesmo em cima da perna. Eu sentado na praça. É... Embaixo de uma varanda. Eu vou chegando assim, vou pegando um pedaço de madeira. Vou fazer aquele pedaço de madeira. Dá para fazer alguma coisa. É interessante você falar, porque a gente está vendo que você fez rosto. Mas tem uma obra bem, assim, abstrata, muito bonita, que é uma madeira... Inclusive, essa madeira... Essa madeira é uma madeira reciclada. Madeira achada no lixo. Olha! Mas é uma madeira de boa qualidade, então a gente não deixa perder. Dali também foi a mesma coisa. Madeira também que você encontrou no lixo. Então, a gente trabalha a madeira, dá um trato, passa o remédio para não dar cupim. Está vendo? A madeira é encontrada no lixo. Vira arte. Muito bacana, Juarez. As suas ferramentas de trabalho. Aqui estão todas as ferramentas que me ajudaram há 40 anos. Cuidar da minha família, trazer da minha família toda com essas ferramentas. De um primeiro momento, a gente pode achar simples, mas sai um trabalho tão incrível. Na verdade, é o seu talento, né? É o meu talento, é. Aqui tem ferramenta que foi feita... Aqui foi feita por ferreiro, porque não existia para comprar. Olha, muito interessante. Essa aqui é a mais velha. Essa não acha mais para comprar. Se ela acabar, tem que fazer outra. Você utiliza todas? Todas elas. Ó, por exemplo, essa aqui faz cabelo. Está vendo o cabelo? Ela é mais delicada. Essa aqui, por exemplo, faz o olho. Está vendo? Essa aqui faz esse corte por fora. Entendeu? É, mas realmente é impressionante o seu trabalho. Essa aqui é a que faz essa parte primeiro. Olha, a perfeição dos traços é muito bonito mesmo. Depois vem essa aqui, que é a mais fina, para ficar aquele fininho. Está vendo? Agora, quando vai fazer uma estátua grande, como o São Francisco, outras peças grandes que eu fiz, eu fiz umas quatro peças grandes. Soldado da Terra Cota. Então, a gente usa esse aqui. Ah, tá. Porque aí já não precisa ficar algo tão delicado. É, corta mais. Juarez, muito bacana, seu trabalho muito bonito. Assim, a perfeição das suas obras é linda. Já algo mais abstrato. Você trabalha uma madeira. Exatamente. Isso aqui foi uma raiz encontrada no mato. Então, achei uma forma bonita. Ficou muito bem. Eu dei uma trabalhada. Artista enxerga a arte. Enxerga a arte em tudo, é. Aí eu dei uma caprichada, né? Para ficar. Aí, a pessoa olha, é um lagarto. É um dragão. Eu falei, ó. A arte está no olho de quem vê. Claro. E o dom está no artista. Muito bacana. Parabéns. Eu queria ressaltar aqui, gente, que o Juarez também está trazendo alguns projetos sociais lá de Sapucaia. Tem uma exposição de algumas flores aqui. Que não são dele. Ele está trazendo para ajudar a pessoa que faz esse trabalho, né? E essas peças vão ficar à venda, Juarez? Vai ficar à venda. Essas aí estão todas à venda. Ah, pá. E a exposição vai até que dia aqui na Casa de Ziraldo? Qual o horário? Dia sexta-feira, às cinco horas da tarde. E vai ficar o dia todo aberto? Das nove? Olha, às vezes a gente até fecha, porque eu devo ficar só eu. Porque a primeira vez vamos fazer o dia lá. Mas até sexta-feira, que a gente vai passando aqui pelo centro? Vai poder entrar e ver. Entendeu? E de vez em quando, quando a Meire puder vir aqui também, ela vai vir para dar uma explicação, alguma coisa que alguém quiser saber. Tem um zap dela também, né? Alguém quiser saber de alguma coisa sobre a Meire. Ela tem um zap. Ela também vai vir aqui de vez em quando, para dar a passada, né? Para explicar alguma coisa. Muito obrigada, Juarez. Parabéns pelo seu trabalho, tá? Obrigado. Eu que agradeço. Agora nós vamos conversar, gente, com a Rosimeire Marçal, que também é lá do distrito de Sapucaia, e veio divulgar um projeto social muito bacana, que ela está desenvolvendo lá. Bom dia, Rosimeire. Tudo bem? Você estava me falando que você está desenvolvendo um projeto de Sapucaia com crianças com o Taekwondo. Vamos explicar para o público. Eu comecei na minha casa, né? Na casa tem um espaço embaixo, eu comecei a dar aula em casa. Aí depois eu procurei um espaço para o Sapucaia, aí começou no terraço lá. Aí foi o tempo de procura, né? Hoje a gente tem 13 crianças e tem 20 adultos, né? 20 mulheres. E em Bodizu do Galho eu estou com 32 crianças. E o meu objetivo é expandir, né? Procurar ajuda também da prefeitura, parceria. Para a gente abrir, né? Para mais pessoas, mais crianças. E o meu objetivo agora é ir para a Dom Lara. Acho que mês que vem a gente consegue um projeto lá para ir para a Dom Lara. Rosimeire estava me explicando que tem alguns alunos que pagam mensalidade, né? Que é uma forma de vocês manterem esse projeto. Porque você quer estender para crianças em vulnerabilidade. Isso, porque quando a gente começou no terraço, lá é perigoso, né? Muito aberto. Aí eu aluguei um ponto. Aí tem um custo de aluguel, água, luz. Eu preciso de ajuda para poder manter o local e poder abrir para outras crianças. Para não ter a mensalidade, né? E qual a importância de levar essas crianças para o esporte? É muito bom, né? Qualquer tipo de esporte. Principalmente a modalidade do Taekwondo, né? É disciplina, coordenação, equilíbrio. Além de tirar a criança da televisão, do celular, né? Tem muitas crianças hoje em dia muito ansiosas, né? Então, tem muita procura hoje em dia. Recomendação médica, né? De procurar alguma atividade física. E o Taekwondo está muito bem procurado. O sistema para cá. Recomendação médica mesmo. Muzimeire, como é que faz para te encontrar? Quem quiser ajudar ou quem quiser participar, fazer as aulas? Eu moro em Próximo do Sapucaia, na Curva do Engenheiro ali. Mas tem meu telefone, né? É 999-36-5218. E o espaço lá de vocês, que vocês estão fazendo, oferecendo as aulas, é dentro do distrito? Dentro do Distrito do Sapucaia. Próxima praça ali. Então, é fácil de te encontrar. É fácil. Ok, muito obrigada. Parabéns pelo seu projeto. Gente, a gente vai ver um pouquinho agora a apresentação dos alunos aqui da Rosimeire. Quero! Chume! Jogos da guia, do formão de areia, é pelo mesmo lugar. Um! Ré! Dois! Ré! Três! Ré! No lateral, um! Ré! Dois! Ré! Três! Ré! Quero! Chume! Que bom, já, 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 já. Um! Ré! Dois! Ré! Três! Três! Quatro! Ré! Fim! Ré! 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 Ok, muito obrigada. Gente, está uma oportunidade incrível de valorizar a arte, o esporte e a cultura da nossa cidade. São dois projetos do Distrito de Sapucaia, até sexta-feira, que na Casa Ziraldo de Cultura, venham visitar para conhecer mais de perto.